Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massapeera! Ai! 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 Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Preste atenção. Par ou ímpar? Ímpar ou par? Par. Ímpar. Só porque alguém não paga. Claro, claro. Impa. Vai! Já vai! De novo! Não ímpar. Não? Ele botou aqui um dedo. Você quer igual? Miga, quer que ele comece ou quer começar? Eu começo, vai. Segura uma. Jogue um dos copos. Ela conseguiu errar. Gente! Não, acho que ela tinha que passar pra mim. Claro. Aí. Perguntas polêmicas. Eu não joguei nesse, não. Caiu nesse, Joyce. Caiu nesse aqui, ó. Fala o número de 1 a 8. 2. Qual foi o motivo dessa última briga com alguém? Com quem você brigou por último? Com quem? Foi com seu irmão? Foi com sua mãe? Foi com a Gêmeas? Com algum paquera? Com a Gabi Prado? Não. Foi com meu irmão, porque ele não queria uma casa. É verdade? É verdade, é verdade. É verdade, Percy? Isso deve não estar polêmico. A gente tem que ser um corretor. É que eu nem brigo, minha gente. Eu sou uma pessoa muito... Relax. É, eu não brigo. Eu não brigo. E aquele menino lá deu esse contatinho que pôs suas conversas? Qual? Hum? É boa essa. É legal, olha lá. Ela fala qual pela... De Recife, não é, Joyce? É. Por que vocês brigaram? É que ele tava ficando comigo, tava enrolando, tava ficando com a ex dele, aí tava enrolando mas eu não gostei. O golpe tá aí. Cara, quem quer? Óbvio que você não gostou. Quem ia gostar? Toma. Ai, fecha o olho, fecha o olho. Só pra eu mudar aqui os copos. Pronto, joga. Acertou. Olhar no celular. A cara dele desespero. Não, não. Meu Deus, ele ficou vermelho. Meu Deus, ele ficou vermelho. Meu Deus, ele ficou vermelho. Deixa lá, deixa lá. Que que a gente já veio. Que medo, velho. Meu Deus. Vai. Acho que eu sempre passo com antivírus, né? Matheus, olha a Loma paga no velho. Para, Loma. Tá suado. Pode passar? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu me lasquei. Loma, vai ver. Que que é isso? Não é dança normal. Jorge, ele tá... Eu tô com medo, né? Calma. E é esse? O quê? Ah, não. É vídeo gravando melodia. Loma, tem um feito ali. Você viu? Loma, mostra. Calma. Calma. Passou. Aqui, Loma. Quem é ela? Deu Jorge, Loma? Ai, que que é isso? Coordenagem sangrante, acredito um monte. Porque... Não sei. Ela ameaça muita coisa. Ali, um minuto chupando. Um minuto chupando. Um minuto chupando. Um minuto chupando. Pronto. Vai, Loma. Nossa, eu tô suando frio, velho. Dá medo, não dá? Nossa, é frio. Ai, tá tranquilo. Hoje eu tava perturbada. Hoje eu tava... Só que eu tava... Quando vocês são perturbadas, assim, as vezes vocês conversam, falam aquelas coisas bem picantes, e quando passam, falam, meu Deus, fica frio. Isso. Você tá carente, assim, você fala umas coisas... Carente não. É, tá... Ontem eu mandei uma mensagem, e eu acordei hoje arrependida. Fiquei... Não, por isso eu tô suando frio, porque ontem eu tava nessa situação. Vai. Chegou do bigão... Nossa, ela... Pergunta polêmica. Ah, não sei, Jesus. Fala o número de uma oito. Cinco. Fale o nome de alguém que já deu toco em você. Vai. Tem que ser famoso. É, eu mostro o corpo dela, você não mexeu, né? Uai, ela... Mexe sim. Quem já deu toco em você? Eu não tô entendendo, não. Qual a máscara vai ser? Fala. Aquele lá que te chamou lá pra casa, e não foi. Fala forte! Olá, eu também play no nome dele. Fala... Eu me lembro dele. Ah, tem que ser famoso. Quem é? Tem que ser famoso. Quem deu toco no Cailoma? Um picadinho de soco. Fala! Tem que ser contatinho, pode ser amigo ou alguma coisa. Tem que ser famoso. Não, quem deu um toco... Não sou um toco, mas tipo assim, mas, vem aqui em casa, aí aano. Um toquinho! Ingrid. Ingridet or Hara? a Ingrid. Mas tu já beijou ela? Mas foi na amizade de boa Toma Vamos ver se é certo hoje Olha Tipos de beijos É, eu gosto de Não Os lados vão é coçar De 1 a 8 Serrinho Calma Tem que fazer para a câmera, devagar Já fui para a câmera, vou ficar agitando Calma, para Me falta beijos Esse Marafé ele gosta, né gente Ele gosta Acertei, pelo menos Tipos de beijos 1 a 8 Pontinha do nariz Pontinha do nariz Vai Que merda Eu vou dar um testar na rama É para beijar bem É para beijar bem Achei que ela vai encostar no nariz da minha Ai, gente Ai, Matheus O nariz dele é muito fofinho, minha gente Olha isso Outro tipo de beijo Número 1 a 8 Poxa, mas o que Não é eu que jogo agora? É brinde Foram duas iguais Foram duas iguais É o terceiro Não é a Joyce? Ou não? Não Não é a Joyce? Não, então vai Eu achei que era Tipo assim Foi acertou uma, acertou a outra igual Achei que tivesse o terceiro Mas eu falei errado Deixa eu fazer igual a uma Olhar no celular Não Onde a gente vai ver agora? Mano, não tem nada, velho Vê o... Demi Trabalho com ele A gente vai ter um monte de mensagem aleatória Então deixa eu ver Quem que é essa Marcela Lopes? Pode cortar? Pode Pode ou não? Pode, pode Não tem como você conversar antes Primeiro eu chamo para trabalhar E depois Beleza, chamei Vai Quem? Joyce? Quem é Joyce? Joyce não, o Gi Menina, você tem Loma? Eu sou o Joyce, eu sou o Gi A Loma, qual? Eu sou um menino muito sério, velho Acho que a cara tá de boa já Cadê? Algum lutezinho Não tem Não tem Não tem? É que minha equipe trabalha com meu Instagram Então eu não posso ter nada Tá muito tempo Vai, Loma Ele decepcionado Meu celular é blindado pela fé do Espírito Santo Na moral, os tipos de beijos não eram aqui Não eram aqui os tipos de beijos Na moral, como que ele coisa Um a oito Sete Beijo, velho Eu já pensei que ele ia ficar Eu já ia acabar dele Vai, Matheus, vira A gente que vai dar Qual que é o número que falou? Sete? Uhum Lê Celinho Não, é Lê Lâmbidinha na orelha, não é esse? Sete Celinho Não Câmera, sete Joyce, não tá celinho isso, Joyce Não tá celinho, Joyce? Beijo, Celinho Vai Oh, my God Tem que fazer inserir a salmão Tem que botar uma música aí, Joyce Bota, porque senão não vai aparecer dois bestas aqui Vai 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 Bota inserir o meu movimento Vai É muito bom pros dentes Também Para, Matheus, que fica me empurrando Não importa Vai Nossa, aqui eu consigo ficar com vergonha, velho Gente, hoje é o meu último vídeo aqui no canal de Matheus Tá bom Tá bom Meu Deus, eu tô com tanta vergonha, Matheus Que loucou Nossa, você até quei no meu sorteio Perguntas polêmicas Eu sou moleque longe de polêmica, não vai ter De um a dez De um a oito Cinco Fala, alguém já deu toco em você Tá louco, aqui não foi Mano, toco, eu nunca tomei toco, mas eu toco Ah, Jão, você nunca mandou mensagem pra uma menina e ela não respondeu No Instagram, respondeu um stories Com as segundas instanções, ela tem um jogo que não viu Alguém já Não, teve de falar, vamos se ver Quero Hoje não dá Tem que ser famosa É Ah, tem que ser famosa Tem que ser famosa Você já vai lá, né Chega a vida Já vou chegar porque eu vou ver O que tá acontecendo pra você dar um toco nele Só A da Paris? É Só que hoje ela não mora, tá chegando Hoje ela tá grávida, né, meu anjo? É? Hoje ela não namora, hoje ela está grávida Ela falou que hoje não dá, eu falei, aí, tchau, mas eu era brincadeira Eu sei Ela tá quase pariu, no caso É, dá pariu Dá pariu Vai, Joyce Nós dando um novo user dela Vem, Joyce Vai, Joyce Joga Ele chama de Joyce É você ou Joyce? Não Namorou Namorou Ela sabe que é dia que vem e ela diz uma foto Eu não, porque, véi? Quando ele chama de um a oito O número é de um a oito Dois Beijo de... Sério, né? Tá selinho, véi Joyce Beijo de língua Vai 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 Ai, meu Deus Ai Que gracinha, gente Que céu Oxe, estamos operados aqui Rá 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 Eu estou muito vermelho, né, véi? Rá 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 Meu Deus, que vergonha E é isso galera, esse foi mais um vídeo Acabou a Joyce Ah, mentira Tchau gente Tchau Tchau